Santa Catarina é um dos destinos preferidos no Brasil para passar férias, passear. No verão ou no inverno não faltam atrativos. Praia, mar, trilhas, cachoeira, passeio de barco, esportes de aventura. E para aproveitar tudo isso com saúde e segurança, são necessários alguns cuidados. Vamos saber então como curtir tudo o que o Estado tem de bom, sem acidentes. E nesse primeiro bloco nós vamos entrevistar o superintendente de urgência e emergência do SAMU em Santa Catarina, Coronel Diogo Bahia Lousso. Coronel, muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde, um prazer lhe receber. Eu é que agradeço, Rafael, a oportunidade de estar participando do programa e levar um pouco mais de conhecimento a essa audiência tão seleta do programa. Estou vendo, inclusive, que o senhor está usando o uniforme do Batalhão de Operações Aéreas. O senhor também é piloto do Arcanjo, é isso? Exatamente. Então, além de ser o superintendente de urgência e emergência da Secretaria de Saúde, está à frente do SAMU, também sou piloto dos Arcanjos já há 12 anos, desde o início das atividades lá no ano de 2010. Uma parceria que tem tudo a ver com a atividade que desenvolvo hoje, porque foi a primeira unidade aérea do Brasil a congregar na mesma aeronave os bombeiros e uma equipe médica do SAMU, fazendo com que a gente possa levar até a cena da emergência um suporte avançado e fazer na cena, no local da ocorrência, muitos dos procedimentos que só seriam realizados na emergência de um hospital. Suporte de fundamental importância, que faz um trabalho incrível, que faz toda a diferença, às vezes, entre a vida e a morte, não é mesmo, Coronel? Com certeza. E nesses 12 anos de atividade, mais de 11 mil ocorrências atendidas e 10 mil pessoas diretamente socorridas, temos a grande certeza de que fizemos, em grande parte desse volume de atendimentos, a diferença para que essas pessoas possam hoje estar vivas. Certamente. Santa Catarina é um dos destinos preferidos aí no Brasil, recebe todos os anos milhares de turistas, no inverno, no verão. Agora, falando especificamente dessa temporada que nós estamos, quais são as ocorrências mais comuns aqui no Estado, atendidas por vocês? Isso, Ana Paula, assim, tanto por parte do Corpo de Bombeiros Militar, quanto pelo SAMU, nós temos algumas ocorrências muito características por essa época do ano e mais ainda neste ano, depois foi uma temporada, digamos, pós-pandemia, que com todo o processo de vacinação da população, as pessoas sentiram mais à vontade, um pouco mais seguras para poder estar transitando, e não tenho dúvida que Santa Catarina, com esse grande potencial, um litoral de mais de 500 quilômetros, com praias maravilhosas, foi o destino escolhido por grande parte da população, e até pela dificuldade de voos, de aeroportos, então as pessoas buscaram fazer um turismo mais regionalizado, utilizando veículos. Então já começam acidentes de trânsito e as ocorrências relacionadas ao verão, os afogamentos, arrastamentos, as ocorrências em praia, não só em praia, mas também em rios, lagoas, cachoeiras, acidentes em trilhas, então são ocorrências que normalmente vêm atreladas ao tipo de atividade que as pessoas procuram desenvolver por conta do verão, por conta do período de férias, e isso acaba tendo um aumento na demanda dos serviços de atendimento de urgência e emergência. O senhor comentou aí que essa temporada está sendo um pouquinho mais movimentada justamente porque a gente tem aí dois anos de pandemia, as pessoas estão começando a sair mais, né? Vocês observaram, de repente, por conta disso, um aumento no número de ocorrências aí durante a temporada? É, em relação aos anos anteriores, sim, voltando a um patamar de outros anos fora da pandemia, né? Então, assim, em relação principalmente à temporada 2021, essa temporada 2021-2022, ela teve sim um aumento nas ocorrências, justamente por conta do maior volume de pessoas procurando férias depois de um período em que ficaram mais isoladas, né? Dentro do pedido das autoridades sanitárias de evitar aglomeração, evitar que ficassem transitando por conta da pandemia do coronavírus. Vamos começar pelo afogamento, que é uma das ocorrências mais atendidas por vocês nessa época. A nossa equipe preparou uma reportagem mostrando aí quais são os perigos do mar, principalmente para os banhistas, e a importância de observar as correntes, as bandeiras, para curtir, para aproveitar com segurança. Vamos ver? Água no umbigo, sinal de perigo. Esse é o lema que os guarda-vidas repassam aos banhistas. Mas a orientação nem sempre é levada a sério. Mais de 90% das mortes ocorrem por pessoas que ignoram os riscos, não respeitam os limites pessoais e entram na água fora da área de proteção dos guarda-vidas. Uma das dicas de segurança que o corpo de bombeiros passa é que nadem sempre próximo aos poços guarda-vidas. A nossa área de atuação dos poços guarda-vidas é 200 metros para cada lado. Então, estando dentro desses 200 metros para cada lado, a probabilidade de acontecer um afogamento é muito reduzida. A maioria dos afogamentos acontece em água doce. E, muitas vezes, em água doce, em locais não protegidos pelo corpo de bombeiros. São os rios, aqueles balneários, esses são os locais que mais acontecem afogamento. Se tratando de água salgada, ele deixa o alerta. Todas as praias têm perigo. São os costões, tem a profundidade, tem as correntes de retorno, tem as águas-vivas. Mas a maioria dos acidentes acontecem nas correntes de retorno. E o que seria a corrente de retorno? Primeiramente, ela é sinalizada na areia através de uma bandeira vermelha, triangular, com a escrita local perigoso. A corrente de retorno funciona da seguinte maneira. As ondas, quando elas quebram, elas jogam água em direção ao litoral, à praia. E essa água, ela não tem para onde escapar. Então, ela procura o lugar mais profundo para voltar para o alto mar. Então, ela vem com as ondas e volta pelo lugar mais profundo. Então, é o retorno das águas das ondas para o alto mar. Então, é uma corrente de retorno. Quando cai numa corrente de retorno, se você tem uma habilidade em natação, a gente orienta que nade para o lado. Fique calmo e nade para o lado. Você já vai sair, porque é como se fosse um rio. Se você não tem habilidade em natação, aguarda com calma, que o guarda-vida vai estar monitorando você. Se você não levou uma chamada de atenção antes, por causa da posição que você está na frente de uma corrente de retorno, o guarda-vida vai ali te tirar. Então, é manter a calma, manter a paciência, manter-se flutuando e esperar o guarda-vida fazer o resgate. E por isso, a importância de observar as bandeiras na hora de escolher o local para banho. Elas informam o risco de afogamento. Bandeira verde, baixo risco de afogamento. Então, pode tomar um banho tranquilo, que não tem risco de afogamento naquele dia. Não vai haver presença de correntes de retorno. Vai ser um banho bem seguro. A bandeira amarela, ela quer dizer um médio risco de afogamento. Então, já há presença de correntes de retorno, já existe presença de alguns perigos permanentes na praia. Então, a bandeira amarela, que é um médio risco de afogamento. E a bandeira vermelha, ela significa um alto risco de afogamento. Então, naquele dia, o mar não está propício para banho, nem para os melhores nadadores. Então, não entrar no mar quando tem bandeira vermelha. Outra bandeira que também pode aparecer nos postos guarda-vidas é a bandeira roxa, que significa a presença de animais marinhos, caravelas, medusas, águas vivas. Então, quando tiver a bandeira roxa, no posto salva-vida, vai estar a bandeira vermelha, ou bandeira amarela e bandeira verde, junto com a bandeira da presença de animais marinhos. E também temos uma outra bandeira muito importante, que aí ela sinaliza na areia o local mais propício para o banho, que é a bandeira verde triangular. A gente coloca na areia e ali na frente daquele local é o melhor local para tomar banho. E quando o posto está desativado, a gente coloca uma bandeira preta no posto. Então, essas são as sinalizações que a gente tem utilizado. Nesta temporada, há a presença de guarda-vidas em 36 cidades catarinenses, do litoral e do interior. São 442 postos fixos e cadeirões distribuídos em 169 locais de banho. A localização dos postos de guarda-vidas podem ser encontradas no aplicativo CBMSC Cidadão. Por lá, também é possível conferir informações sobre as condições das praias e verificar a acessibilidade dos balneários. Aproveite o verão com segurança. A gente viu aí na reportagem, Coronel, tantos perigos que o mar oferece para os banhistas, principalmente que estão desatentos, que não estão acostumados com o litoral. Muitos vêm de fora, de outros estados, não estão acostumados com o mar, com praia, com tudo mais. Quais são as maiores imprudências cometidas pelas pessoas nas praias? É, Rafaela, na verdade, colocá-se muito bem o fato de muitas pessoas não serem nativas, digamos, do litoral, estarem habituadas com a praia. Então, é por isso que é importante, e a matéria destacou tanto a questão de se banhar próximo ao posto de guarda-vida, respeitar a sinalização. As pessoas, quando vão para a praia, quando estão de férias, elas querem relaxar. Então, a percepção do risco já fica diminuída. Aliado a isso, muitas vezes, o consumo da bebida alcoólica, que faz com que essa pessoa também tenha algum comprometimento do equilíbrio, da sua capacidade de raciocínio. E aí, essas pessoas acabam indo também para costões, em busca de um visual. Hoje está muito comum uma foto inusitada para uma rede social, e as pessoas acabam não percebendo que elas estão se colocando em risco. E isso, no postão, é muito perigoso, porque pode vir uma onda maior de uma série e atingir onde a pessoa está e ela ser arrastada para o mar. E não só isso, ela cair, bater com a cabeça, ficar inconsciente e, com isso, vir a se afogar. E não só na praia, mas pegando também uma relação com isso com cachoeiras, onde é muito comum as pessoas escorregarem nas pedras. As pedras ficam molhadas e não aparecem, mas é como se ela tivesse um mimo, é como se nós estivéssemos querendo brincar, aquela brincadeira de escorregar, sabe, no plástico, com sabão e pó. É a mesma coisa, a gente não consegue ficar em pé. E, muitas vezes, numa cachoeira, por exemplo, apesar de a gente ter todo aquele volume de água, mas, muitas vezes, nós temos, na grande maioria, pedras. E aí, com certeza, uma queda e uma queda de uma altura considerável, dependendo do tamanho da cachoeira, infelizmente, essa vítima passa a ser uma vítima fatal. O senhor comentou bastante, e é bastante importante, porque, justamente, com essa onda de tirar a melhor foto, as pessoas se expõem a riscos, seja na beira da praia, nas cachoeiras, em todos os lugares. E aí, em muitos deles, você não tem lá um guarda-vida, você não tem alguém para orientar, você não tem alguém para cuidar, você tem que se cuidar. Vocês têm percebido, realmente, um aumento no número de acidentes desse tipo? A pessoa, postando foto, cai, se machuca? Principalmente por parte do corpo de bombeiros, que cabe mais a parte preventiva, já há alguns anos se vem fazendo um trabalho de sinalização desses locais. Infelizmente, não há um efetivo em quantidade suficiente para que nós possamos fazer toda a guarda de todo o litoral e de todas as cachoeiras, de todos os balneários. Então, os locais normalmente conhecidos, que há uma certa frequência com a presença de pessoas, esse local é sinalizado como um local de risco e um local sem a presença de guarda-vidas, para que, justamente, as pessoas busquem um entendimento que aquele local não é o local mais apropriado e que ela busque não se colocar em uma situação de risco para que, justamente, não venha a sofrer um acidente. Então, por conta de alguns volumes de atendimentos, a gente buscou sinalizar e identificar esses locais para poder fazer esse tipo de prevenção. E, Coronel, vocês têm alguma estatística aí mostrando números sobre acidentes envolvendo essa situação aí? Olha, na verdade, a gente tem observado nos últimos anos, e principalmente com esse advento da rede social e da facilidade com que as pessoas têm pelo uso do smartphone, de capturar imagens de que as pessoas se colocam numa situação de risco desnecessária em cachoeiras. Recentemente, agora, na região da Grande Florianópolis, nos últimos dias, nós tivemos um acidente na Cachoeira do Amâncio, em Biguassu, em que foi justamente essa situação. A pessoa estava na borda da cachoeira, escorregou e teve uma queda e teve um politraumatismo. E aí, aciona vocês para ir lá fazer o atendimento? E como é que funciona daí essa questão da chamada do SAMU? Então, nesses casos, o mais importante, realmente, é a pessoa fazer o acionamento do sistema de urgência e emergência o mais rápido possível, ligando para o SAMU 192 ou corpo de bombeiros 193, passando o local, de onde foi o fato, e que aí a central de operações o corpo de bombeiros, ou a central de regulação, através do médico regulador, vai destinar o melhor recurso, sendo muitas vezes necessário, novamente, uma ação em conjunto. Corpo de bombeiros e SAMU, onde vai o corpo de bombeiros fazer toda a parte de resgate, e aí, uma vez que essa vítima foi acessada, esteja num local de mais fácil acesso, a equipe médica do SAMU vem e faz o atendimento, o atendimento médico, estabilizando na cena já esse paciente para que ele possa ter o seu tratamento definitivo depois no ambiente hospitalar, o mais rápido possível e com melhor qualidade. Maravilha. Mudando um pouquinho de assunto, acidentes em rios também acontecem muito em Santa Catarina, e aí eu pergunto, onde é que é mais perigoso, mar ou rio? Rafaela, depende da situação. Os dois locais possuem riscos e os dois locais carecem de atenção. Principalmente em rios, a gente não enxerga muitas vezes a correnteza, mas por baixo daquela água calma existe uma correnteza, existem pedras, existem galhos de árvore, então isso tudo é muito perigoso. É muito comum as pessoas em rios irem pescar, não utilizar dentro da embarcação o colete de salva-vidas, e é muito comum as pessoas caírem da embarcação, não saberem nadar e infelizmente se afogarem. Então, tanto o rio quanto o mar têm os seus riscos, sim, e merecem e precisam ser muito bem cuidados e terem atenção quando estiverem lá desfrutando do seu lazer. Outro perigo também que a gente vê aí é a pessoa querer fazer trilha. Santa Catarina tem aí várias opções, aí a pessoa muitas vezes sedentária, muitas vezes não checa o local onde está indo, simplesmente marca uma trilha com os amigos e vai. E a gente vê muitas ocorrências nesses locais, pessoas que torcem o pé, torcem o tornozelo, pessoas que passam mal. Qual é a orientação com relação a isso e o que vocês veem de imprudência das pessoas nessa situação? Trilha precisa de planejamento, conhecer qual é o caminho realmente dessa trilha, qual é o grau de dificuldade para você saber se de fato você tem essa condição física, essa capacidade de ir para a trilha, o tempo que é necessário para percorrer e depois retornar para que não fique no período noturno, o uso de roupas, de calçados que protejam o tornozelo, muitas vezes o uso de um bastão para auxiliar na caminhada, alimentação adequada. Nós temos, geralmente, as trilhas estão em contato com a natureza, fantástico, mas são locais que não vão ter uma infraestrutura de você ter um bar, um restaurante. Então, é necessário levar uma alimentação e, principalmente, no verão, dias de calor e de sol, uma proteção usar, um protetor solar, e, mais do que nunca, hidratação, beber muito líquido durante a execução dessa trilha e, de preferência, se for uma trilha maior, utilizar uma bebida isotônica, tipo esses Gatorades, que são as bebidas que vão fazer a reposição dos sais minerais que você vai perder com o suor durante o período de caminhada. Mas, acima de tudo, planejamento, inclusive, Rafael, informar que horas que deve voltar, o local que está indo fazer essa trilha, para que, se houver algum problema, passado o período que deveria ter retornado para a sua residência, para um local de encontro, não retornou, alguém poder perceber essa falta e acionar o serviço de urgência e emergência o mais rápido possível para que possa ser buscar fazer o resgate. Hoje, tem muitos aplicativos, o próprio WhatsApp fornece a localização, exata de onde você está. Claro que, para isso, vai depender do local em que tem a cobertura do sinal. E, havendo isso, já é possível, ao ligar para a Central de Regulação do SAMU ou para o Corpo de Bombeiros, um contato via WhatsApp, passando essa localização, que vai facilitar a busca e o acesso a essas pessoas que estão perdidas. Com relação às trilhas, quais são as ocorrências mais comuns que vocês atendem? São pessoas com que tipo de... Olha, por conta disso, por falta do preparo físico, por escolher um dia após, por exemplo, um período de chuva, que a trilha está mais molhada, o uso de um calçado inadequado, ou a inexperiência diante do grau de dificuldade da trilha, acabam sendo as quedas, torções de tornozelo, quedas com algum tipo de fratura, e aí, normalmente, são locais de difícil acesso e, dependendo da situação, é, então, acionado o serviço aéreo, de resgate aéreo, para que a gente possa retirar essa pessoa o mais rápido possível e com segurança do local onde ela está. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai ter entrevista com o médico Bruno de Barros e ele vai explicar o que a pessoa pode fazer ali no local, no momento em que torceu o tornozelo, ou foi picado por algum bicho, enfim, a gente vai ter essas informações daqui a pouquinho. O nosso tempo está terminando, Coronel, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, deixasse um recado, alguma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, Rafaela, agradecer, acima de tudo, a oportunidade de poder estar levando esse conhecimento e pedir que as pessoas, né, evitem se colocar em situações de risco para que possam desfrutar desse momento aqui no nosso belo estado de Santa Catarina, com todas as suas belezas naturais, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade para que não transforme o momento do lazer, o momento de férias em um momento de ter que passar por um acidente e ter que interromper. Muita calma no trânsito, venham com calma para poder chegar realmente ao destino e poder usufruir desses dias de descanso, desses dias de beleza natural, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade. Dá para aproveitar agora com muita segurança. coronel, obrigada, muito obrigada pela sua participação aqui. Um grande abraço. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos. E a gente vai agora, então, para o intervalo. Na sequência, a gente volta com muito mais informações para você. Vamos ter uma entrevista com o médico do SAMU, Bruno de Barros. Até mais. Voltamos com o nosso Saúde. Nesse segundo bloco, a gente conversa com o médico emergencista do SAMU, Bruno Quercia Barros. Ele que também é coordenador médico do Grupo de Resposta Aérea de Urgência. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui novamente. No primeiro bloco, nós conversamos com o coronel e ele falou bastante sobre a questão das trilhas, dos vários acidentes, incidentes que podem acontecer nesse tipo de atividade. E aí eu queria saber de ti, por exemplo, a pessoa foi fazer uma trilha, torceu o tornozelo, até chamar, chegar a um socorro. O que ela deve fazer? Quais são as orientações nesse caso? Então, as quedas em trilhas ou em costões no período da operação veraneia, no período do verão, onde a faixa litorânea, nós temos uma incidência muito maior desse tipo de incidente, acidente, ela é um pouco preocupante. A prevenção realmente é a melhor maneira de se tratar. Evitar, né? É, evitar esse tipo de situação. Porém, quando é inevitável, quando acontece, nós devemos tomar alguns cuidados. A pessoa que sofreu, que sofreu a queda, ela deve, de alguma maneira, manter-se imóvel para que a lesão que foi ocasionada se agrave. Então, as pessoas que estão juntos, usualmente, primeiro, nunca fazer uma trilha sozinho. Em algumas situações, você pode precisar de ajuda. Então, sempre estar junto de alguém que lhe acompanha. Afinal de contas, se fazer uma trilha sozinho, também não tem muita graça, né? É verdade. Tem que estar compartilhando, tirando fotos. O nosso estado é maravilhoso. Então, a pessoa que vai auxiliar deve manter, de alguma forma, imóvel, seja tornozelo, joelho, quadril. Os membros inferiores são os mais afetados. Logicamente, se existe uma queda com defesa, e a pessoa tende a procurar botar o braço, a mão, para evitar o contato direto com o chão, principalmente de rosto, na região do tronco, aí vem a lesionar também com o um e com o tovelo. Então, os membros, eles são mais afetados nesse momento de queda, quando se trata de trilhas, propriamente dito. Quando a gente fala de costão, que usualmente não é uma queda da própria altura, é uma queda de nível, os traumas são maiores, as lesões são maiores, podendo ter até situações graves em que as aeronaves do estado, os arcanjos, possivelmente seriam acionados para resgatar essas pessoas. É para chegar, é para evitar, chegar nessa situação aí já mais dramática, às vezes trágica mesmo, é tão importante a prevenção, como você falou, como o coronel também falou, vai fazer a trilha, em primeiro lugar, leva uma pessoa mais experiente, de preferência, fica atento, cheque como é que é esse local, que nível de dificuldade tem a trilha, quanto tempo que leva, porque a gente vê realmente acidentes que podem ser evitados. Quando o trauma é um trauma leve, principalmente no caminhar, a trilha, um trauma de membros, um trauma oftopédico, principalmente, fechado, a preocupação nossa não é tão grande. Mas quando esse trauma ocasiona lesões, consangramento, além da imobilização, as pessoas, leigas no geral, podem auxiliar na contenção da hemorragia. Na verdade, esse tipo de primeiro atendimento, primeiro socorro, a gente deveria ter com frequência na escola. Exatamente. Devemos ser todos nós preparados para lidar com isso. Exato. Pois esse tipo de atitude, por mais simples que seja, ela salva as vidas das pessoas. Então, assim, teve um sangramento, fraturou ali a perna e está saindo sangue. Lógico, você tem que se prevenir quanto às contaminações, pois o sangue, ele pode transmitir algum tipo de doença, mas quanto a isso, o ajudar, acho que ele se sobrepõe. Então, assim, uma camisa, um pano limpo, a gente não vai conseguir na trilha, porque é um ambiente sujo, mas aí fazer uma compressão direta seria importante. Então, um pano, uma toalha, até a própria camisa do colega ali que está junto, fazendo a trilha, colocada sobre o ferimento para evitar o sangramento, principalmente os sangramentos grandes, volumosos. Então, isso aí seria importante, manter a imobilização e, de alguma forma, tentar conter as hemorragias. E, simultaneamente, pedir ajuda. Todo mundo, hoje em dia, tem acesso a um telefone celular. É lógico, em alguns locais, a telefonia não é tão satisfatória, não pega o telefone, mas, delegar alguém que desloque até um local onde o celular pegue e aí a gente consiga fazer a ligação para o 192 ou 193 para o pessoal poder socorrer o mais breve possível. Doutor Bruno, e se o problema for, por exemplo, uma picada, uma mordida de algum inseto, de algum bicho? Daí, o que fazer? Então, quando acontece um acidente com um animal peçonhento, seja aranha, seja cobra ou algum outro tipo que é muito comum nessa época do ano, pois o calor faz com que esses insetos, esses répteis, esses animais, eles saem com mais frequência das suas tocas ali e a gente, que é o animal invasor do ambiente deles, do habitat ali, ele vai tentar se proteger de alguma forma. Então, primeiro, como provavelmente o Pornal Lúcio deve ter comentado, não previna, não tente mexer com esses animais para evitar uma situação pior. Mas, se o inevitável acontecer, se por acaso tivermos um acidente, nós, como leigos, o pessoal que faz a trilha, tem que realmente evitar, principalmente, o esforço físico, tem que se manter em repouso para que a circulação, o coração não acesse. É lógico, imagina, você foi picado por uma cobra, manter-se calmo é bem difícil. É desafiador, é desafiador. Então, você tem que tentar de alguma forma manter-se calmo para que o seu coração não acelere, o sangue não circule com mais rapidez e o veneno não seja distribuído mais rapidamente no seu organismo. Medidas que anteriormente eram ditas como eficazes, não tentem, não tentem morder a lesão ou chupar o veneno, não tentem fazer torniquete para evitar que o veneno se propague e evitem tudo isso. Isso, na verdade, é prejudicial. Então, a gente não vai tomar medidas nenhuma além do chamado, do pedido de socorro e manter-se calmo. Ficar parado e manter a calma. Exato. Ficar parado e manter a calma. Bruno, no primeiro bloco nós falamos também muito sobre os afogamentos bastante comuns, principalmente nessa época de temporada de verão. E aí, a pessoa então foi, se afogou até que o socorro venha. O que é possível fazer nesses primeiros momentos? Como ajudar a pessoa que se afogou? O afogamento realmente é uma situação assim única. É uma situação realmente complicada. então, eu tento lidar com esse tipo de situação e tento agir ali sistematicamente para dar um socorro à vítima. Mas eu sou professor de saúde, eu sou médico, eu atuo. Treinado. É, treinado, eu atuo dentro da... Eu nasci para isso, digamos assim, né? Então, eu estou, não só eu, mas eu e muitos colegas do SAMU, nós temos o perfil do atendimento para o hospitalar. Por isso que a gente está aí há tanto tempo. Mas e o leigo, né? Primeira coisa, o afogamento aconteceu de uma vítima. Você não pode ter mais de outra vítima. Então, a pessoa que está ali junto não pode se expor ao perigo de modo a se tornar mais um, a uma pessoa ser socorrida. Então, é tentar adentrar ao mar sem nenhum treinamento, sem nenhum preparo ou sem nenhum dispositivo de flutuação, algo que realmente possa retirar a vítima da água, a vítima que está em seu corpo, ela é muito arriscada, ela é muito perigosa. O mar ainda é menos ruim, faz ideia açudes, lagos, rios, onde a correnteza é muito mais forte. A piscina, talvez, também da mesma forma, depende do tamanho da piscina, mas o afogamento é realmente muito complicado. Então, o primeiro passo é não ser mais uma vítima. Logo em seguida que você identificar o afogamento, chamar socorro, chamar um apoio, pois a gente tem equipes especializadas, treinadas, para que seja feita essa retirada da água. A grande maioria do socorro para as vítimas de afogamento são feitas pelas pessoas da praia, os profissionais da praia, sejam eles guarda-vidas civis ou militares. Então, identificou o perigo, se você estiver próximo a um posto de guarda-vida, é acenar, gritar, chamar, pedir outra pessoa para chamar pelo socorro. Eles virão imediatamente. Caso seja uma praia um pouco mais distante, seja algo mais de difícil acesso, entrar em contato via telefone, ligar um 93, pois o 93 é um telefone próprio do socorro do corpo de bombeiros. A equipe do SAMU participa junto no atendimento quando é uma ocorrência de praia, principalmente na faixa, lógico, quando é na faixa litorânea, junto às aeronaves dos arpanjos. O SAMU está junto ao bombeiro nesses atendimentos. Então, a gente consegue prestar o apoio que foi iniciado pelos guarda-vidas. não se tornar uma vítima é iniciar o socorro. Vamos supor que a vítima já esteja na faixa de areia. Então, o perigo maior já passou. E você está sozinho enquanto o socorro vem. Você já fez o pedido de socorro e o socorro já vem. O que fazer? Isso é importante. o afogamento ele tem como causa principal de injúria a hipóxia. Por quê? A hipóxia hipo de pouco óxido de oxigênio. Então, tem pouco oxigênio circulante. Por quê? Os nossos pulmões eles recebem água, líquido ao invés de ar. E o nosso corpo não está preparado para isso. O que é para ter no nosso pulmão é o ar atmosférico. E a ausência desse ar em poucos minutos pode deteriorar a nossa capacidade vital. Então, a gente vai evoluindo, evoluindo, na verdade, de forma gradativa os nossos parâmetros vitais. Existe uma classificação de afogamento que vai até o grau 6 de afogamento. Então, a pessoa começa a tossir, depois começa a espumar, depois começa a pressão arterial ficar menor, depois a pessoa começa a ficar inconsciente, depois a pessoa para de respirar e, por último, o coração para. Então, existe uma evolução dependendo da quantidade de água contida no pulmão e o tempo que esse pulmão fica sem água. Então, se a gente tiver graus elevados de afogamento, onde a pessoa não respira e o coração pare de circular, a única medida que o leigo, além do chamado socorro, poderia tomar é iniciar a manobra de reanimação cardiopulmonar. Da mesma forma como os primeiros socorros deveriam ser feitos na escola, treinamentos de reanimação cardiopulmonar deveriam ser feitos da mesma forma. Então, isso salvaria a vida da pessoa. iniciar as compressões torácicas. Quando você não tem nenhum treinamento, as compressões no peito da vítima, a massagem cardíaca que o leigo chama, ela é de fundamental importância. Logicamente, que a hipóxia é a causa principal da parada e essa pessoa, essa vítima, deveria receber oxigênio o mais rápido possível. Mas isso não é recomendável para ser realizado pelo leigo. O leigo perde tempo na ventilação e ainda mais que não teria dispositivos de proteção. No máximo, eu digo por mim, se eu fosse leigo e não tivesse à disposição nenhum material, eu faria realmente a compressão, pois seria a manobra realmente mais eficaz. E o socorro chega rapidamente. quando eu estou na área de abrangência dos helipóteros e o deslocamento é muito rápido. E isso é importante. O tempo é vital nesse tipo de atendimento. Com certeza. Doutor Bruno, nosso tempo está encerrando. Eu queria que você deixasse as considerações finais ou de repente mais alguma dica que você acha importante que a gente acabou não falando sobre para os nossos telespectadores. A consideração final em relação aos agravos que acontecem no verão, além das quedas, acidentes com animais peçonhentos e afogamento, é tomar cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas e imprudência, porque isso também pode levar ao aumento do índice dos acidentes de trânsito, colisões, quedas de moto, isso aí é muito presente na época de verão. E temos prudência, responsabilidade, até que se prove ao contrário, só se vive uma vez. e a nossa vida é o nosso bem mais precioso. Muito obrigado. A gente que agradece a sua participação aqui, dividindo tantas informações com os nossos telespectadores. Muito obrigada, doutor Bruno, um abraço. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. E assim a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada, até uma próxima. semana. Música 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 Legenda Adriana Zanotto